Estão contemplados nesse lote 128.232 contribuintes que vão receber mais de 213 milhões de reais em restituições. Desse total, 74.700.000 referem-se a contribuintes idosos e com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. Para saber se você foi contemplado nesse lote, é só consultar o site da Receita. No fim do ano passado, a Receita Federal informou que pelo menos 800.000 declarações estavam retidas na Malha Fina do Imposto de Renda de 2016, devido a inconsistências nas informações prestadas. Para saber se está na Malha Fina, basta acessar o extrato do Imposto de Renda no site da Receita Federal, utilizando o código de acesso gerado na própria página da Receita, ou certificado digital emitido por autoridade habilitada. Legenda Adriana Zanotto